Tá sendo ouvida por vocês, né? Então é o artigo... o artigo jacaré 280, né? O artigo... o artigo jacaré, ele é... Professor! Pois não! Será que eu vou nascer... amanhã? Quê? Eu que eu vi um... Otário! Filha da puta! Para com essa porra aí, meu irmão! Porra, eu não sou nenhum babaca, não! Esse bando de badernista! Todos os alunos criados a leite com pera! A ovo maltino! A pão com mortandela! Eu, como advogado respeitado na OB, vim pra cá! Pensando que ia me dar bem! Com esses filhas das putas desses alunos! Não aguenta dez minutos de porrada comigo! Moro! E aí, vai encarar? Não, jamais, professor! Jamais! Então... Então... E aí, vai encarar?